O que está dentro é uma unidade de motor, onde a gente decidiu fazer um controle de mais ou menos 3 horas, quando a produzir 8 boot, e a noite, ou a tarde para a noite, a gente volta e volta, e recebeu controle aqui, e a gente encontra em verdade, que é uma pessoa que tem um telefone em sua mão, e consequentemente, está em um boot. Então, a gente tem que saber como é que a gente está no nosso bureau, dentro da padrinha, está com motor 1, e também acaba de verbalizar o que a gente chama holandês, a gestão é uma pessoa. A gente não sabe especificamente, motor 1, não sabe especificamente o celular, a gente sabe que está para o tempo, tem um convulco, que é preciso, a hora precisa, e o uso do celular está tomando lugar mais frequente, e o uso do celular está tomando lugar, mas ainda, segundo o chefe da motor 1, a gente usa mais roupa de uma hora da tarde. É uma reação muito mixta, também, a gente encontra pessoas que ainda não sabem que a lei está dentro da vigor, portando esse órgão com o que é mais importante, e se a gente vai virar mais duro para o povo de Aruba, e se conscientizar que a entrada de 1 de novembro está dentro da vigor, se for uma procedura, ela vai passar no estado, e se for essa procedura, e também o caminho da sua procedura, não é normal, até agora que ela vai mandar um bom ministério, com uma situação, mas que é mais importante, que ela está dentro da vigor, nosso tarea como corpo de salta, tem somente raciocínio e controle, e aí vai ofrecer um trabalho para o acesso, mas se constatar, em verdade, que a pessoa tinha o celular dentro da mão. Ela vai ter uma preocupação, porque ela vai ter uma preocupação, e ela vai ter uma preocupação, se for uma preocupação, ela vai ter uma preocupação de uma pessoa, então, em princípio, Então, se a polícia constata isso aqui, não tem possibilidade de botar um bot.